E aí, pessoal! Galera, é o seguinte, se você quer trabalhar com ovos para você negociar, como a gente faz aqui, a gente vende ovos para chocadeira, vende ovos feitos. Então, se você quer trabalhar da mesma forma, você precisa estar trocando seu plantel há 7, 8 meses. Não deixe seu soldado ficar em velho, não, porque a produção vai cair, a fertilidade também vai cair. Então, você vai perder a credibilidade. Olha, a gente tem que trocar o plantel, pelo menos aqui a gente troca a cada 8 meses, entendeu? Essas aqui, por exemplo, ó, hoje é a 12 de outubro. Então, essas aqui são do dia 8 de fevereiro de 2023, do ano que a gente está. Então, essas aqui, elas estão com 8 meses e 4 dias hoje. Essas aqui, ó, é o de baixo. Então, a gente vai fazer o seguinte, temos a lexão mais nova, mas a gente faz essa troca para garantir uma boa qualidade. Porque são muitos fatores, né? Para você que envia ovos ferros, ou até para você que trabalha com ovos de consumo também, a postura vai diminuir. A soldado não pode ficar depois de um ano, um ano e alguns meses, porque aí a postura vai diminuir e a fertilidade também vai cair. Então, você que trabalha dessa forma, né, que quer trabalhar com a gente, que trabalha com ovos férteis, que trabalha com ovos de consumo, você não deve deixar seus colores ficarem velhos não. Tem que fazer essa troca, né, de 7 a 8 meses. É bom, porque aí a fertilidade vai estar sendo em alta. Então, é o seguinte, essas aqui a gente vai estar retirando, só que eu vou estar colocando uma japônica que eu vou estar mostrando para você agora. Pronto, as codornas que a gente vai estar colocando lá são essas aqui, ó. Elas são japônicas legítimas. Aquelas que são misturadas, as japônicas que vêm tuxedo, a tuxedo é aquela que tem o peito branco e as costas escuras, ou branca. Ela pode até ficar do mesmo tamanho dessa daqui, entendeu? E o pessoal pode até vender como japônica, mas aí vai ser uma mista. A cor da japônica, legítima, é essa daqui, ó. E ela vai pesar de 100 até 160 gramas, podendo chegar até 180 gramas. Mas essas aqui é a verdadeira codorna poedeira. Para você que quer trabalhar só com ovos de consumo, você que quer vender ovos de consumo, para vender ovos... Para o pessoal comer no dia a dia. O ovo de consumo que a gente fala é esse. Você comer no dia a dia, para vender em barzinho, para vender em mercadinho, para fazer conserva, a codorna é essa daqui, ó. Se for para vender a carne, a carne e os ovos, digamos. Se você trabalhar com codorna para vender carne e ovo, eu recomendaria a gigante. Porque ela põe bem também. Mas se for só para ovos de consumo, a codorna é a japônica aí, ó. Então a gente vai fazer uma adaptação naquelas gaiolas ali. Porque assim, a gaiola para codorna gigante, dá de boa para colocar a japônica. Agora já a gaiola da japônica, não dá certo colocar a gigante não. Ela vai ficar muito abaixadinha. Fica muito baixa. Então essa dali a gente vai fazer uma adaptação ainda. A altura que eu vou te deixar é essa daqui, a altura do papo, ó. A altura que ela come de boa. Então, em uma altura de 8 centímetros, está de boa para ela comer. E vamos deixar aquele espaçozinho para o ovo passar, né, de uns 3 centímetros. Já que o ovo dela é esse daqui, ó. O ovo dela é pequeno, ó. Essas aqui ainda estão começando agora na postura, né. E já tem muito ovo aqui, ó. Ó. Já tem muito ovo. E eu já tirei muitos ovos daqui. Dessas codornas aqui, ó. Mas aqui são os primeiros ovos. Então é natural que seja menorzinho ainda. Mas o peso do ovo da japona é de 7 até 10 gramas. Esse daqui ainda está, ainda não está no padrão, não. Mas a gente vai deixar um espaço abaixo do coxo lá, de uns 3 centímetros. Dá para passar o ovo aqui de boa. Eu vou estar mostrando tudo a você a partir de agora. Grato, pessoal. Já tirei as fêmeas. E das fêmeas que tinha, sobraram esses machos aí, ó. 13 machos. Então, deu bacana. Porque a gente colocou nas baterias. Eu vou estar mostrando a você daqui a pouco. E a produção estava boa, ó. Ela está boa ali, ó. A Inés está com 55 dias. Aqui, ó. Hoje é 12 de outubro de 2023. E elas são dia 24 de agosto de 2023. Então, a Inés está com 55 dias hoje. E aí, ó. A produção delas está bacana. Para os dias que elas têm. Agora eu vou estar mostrando a você como é que elas estão lá nas baterias. Pronto, pessoal. Aqui já está feita a seleção. Está no jeito aqui, ó. A gente colocou um macho para três fêmeas. E é o seguinte. É uma cordona que produz e produz muito, viu? Aí, ó. Aqui em três dias. Elas estavam produzindo a cada dia 18 ovos. Isso para 55 dias. Então, tinha 34 fêmeas. 34 fêmeas para 25 machos. Então, foi bom aqui, ó. Beleza. Aqui deu filé. A altura que a gente deixou aqui, ó. Foi de 7 centímetros. 7 centímetros para elas poderem comer aqui, ó. Porque a gigante ficava de 10 a 11 centímetros. A altura certa é a altura do papo dela. A altura do papo tanto para o bebedouro como para o comedouro. Então, a gigante ficava dessa altura aqui, ó. Como está as bobby white aqui, ó. Aí, para o Japão, a gente deixou uma altura de 7 centímetros. E aí, fica bacana. Elas vão comer por aqui, ó. O que antes ficava por aqui, né. Agora está aqui, ó. Aí, aqui embaixo, ó. O ovo passa de boa aqui, ó. A gente deixou com 3 centímetros. O ovo dela é menor, né. Passa de boa por aqui, ó. Já tem até uns ovinhos aqui, ó. É uma cordona que produz bem. Então, como a gente estava falando, né. Se for uma cordona para ovo, é essa daqui, ó. Ó. A data é muito importante, viu. Você colocar, ó. Aqui era a data da que estava antes, ó. E essa daqui é da gigante agora. Aliás, da japônica. Porque por aqui você vai saber, né. O que é que você fazia a troca do plantel, ó. É bom você marcar sempre, né. Para não esquecer. E a ração. 25 gramas de ração por dia. A cordona japônica, ela pode comer até mais. Mas aí, 25 gramas é o suficiente para ela ficar nutrida. Não é que ela só come 25 gramas. Se você, toda voltinha que você der, né. As pessoas começam a criar no início. Toda voltinha que ele dá, ele vê lá o posto vazio. Ele vai e abastece. Mas elas vão comer. Com certeza elas vão comer. Mas o suficiente para nutrir a japônica é 25 gramas de ração por dia. Uma ração boa. A gigante, de 30 a 35 gramas de ração por dia. Então, aqui tem 16. Vai dar 400 gramas. E a gente divide, né. Dá 200 gramas pela manhã. Às 7 horas da manhã. E às 14 horas, às 2 horas da tarde, a gente coloca as outras 200 gramas. E aí, fecham as 400 gramas. Se 6 horas da noite, né. Às 18 horas, tiver vazio, eu não coloco mais não. Só vou colocar no outro dia, às 7 horas da manhã. Então, o esquema é esse daqui, ó. Esse coxa aqui, a gente mostrou como fazer no canal. É bem prato. A gente colocou, fizemos com esse arame aqui, ó. Costuramos com esse arame. É bem econômico. O arame 18. E pronto. Tá só o filé. O meu contato para ovos férteis está aqui, ó. Depois que a gente coloca na bateria, eu espero pelo menos de uma semana e meia a duas semanas para começar a enviar ovos. Então, aqui já tem a japônica, gigante, bobby white e chinesa nesse espaço aqui, ó. Para ovos férteis, né. Então, estamos juntos. Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários. Estamos aqui para tentar ajudar de todas as formas, né. Que a gente puder ajudar. E aí, dê aquele joinha que isso ajuda. Se inscreva no canal. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Valeu.